Olá pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, dentro do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece? Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junta a parceria de vocês. Tem comentários construtivos? Mandem pra gente, por favor, que a gente cresce. A vista anterior, do outro lado, onde continua. 20, 53, 19%, programação domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Bom, detalhe que eu não sei de que dia que é essa programação aqui, pelo visto, olha só. Frei Serafim Cantos, aí continua, 8h30, sem locutor, 8h30. Catecismo na Escola de Jesus, Frei Benedito Maria, às 10, pelo visto da manhã, no caso. Martirológio Romano, Irmão Francisco, às 11, Ângelos, Gabriel Geraldo, às 12, 12, no caso, meio-dia. Oficio da Imaculada, Irmã Nádia, meio-dia e 10 minutos. Meditação de Santo Afonso, Ricardo, Xepotraficha, de Santo Afonso, Ricardo Pérez Bueno, às 13, Ângelos, Gabriel Geraldo, às 18, Santo Terço, Terço Rosário, no caso, né? As Argososas, esse mistério até então. Gabriel Geraldo, às 18, eu corrigi aqui, estava errado. Exame de Consciência, exame, no caso, estava errado aqui, olha só. De Consciência, Tiago Luz, às 22, no ar, Santo Terço, Rosário, no caso, Gloriosos, com Gabriel Geraldo. Uma imagem compartilhada. Entre na grade de programação e vejam os programas desta semana. Na mensagem de texto abaixo, Lucas Campos, Ir, que é irmão I.R., pelo visto, irmão José, do portanto de SAP Católicos, tirando a ficha, Série Vacantistas, no domingo, dia 24 de maio de 24, às 21 e 8. No comentário, que eu saiba exclusivo. E é uma parte da programação da web rádio Santa Filomena de Ribeirão Preto. Pois é, pessoal, conheçam, viu? Bem católica, bem tradicional, Série Vacantista, enfim. Entregou o valor? Chique na bota.